Bem, boa noite pessoal, vamos fazer uma aula de exercício de produto interno, tá? Então vamos começar com um exemplo bem simples, um exercício bem simples. Exercício 1, vou fazer só 3, tá? Exercício 1, bem simples. Então vamos pegar o seguinte, dado o vetor, vou pegar o vetor u como sendo 1, 2. Vamos determinar, eu quero determinar, determine o vetor v igual a a a b, ortogonal a u. Então, solução, bem simples, olha só, sem dificuldade. Primeira coisa, o que é ser ortogonal? Então, vamos lá, a gente sabe que o quê? Se u interno v é zero, da definição de cosseno, por exemplo, isso daqui implica o quê? Isso aqui implica que cosseno de teta é igual a zero. Então, o que é que eu tenho? Logo, a gente tem o quê? Teta é um ângulo reto. Então, o que é que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que toda vez que eu tiver um vetor ortogonal a outro, o produto interno dele é zero. Sempre que eu tiver um vetor ortogonal a outro, o produto interno dele é zero. Ora, então, se os vetores são ortogonais, eu tenho necessariamente que ter o produto interno entre ele e zero. Então, vamos usar esse argumento. Então, daí, o que é que a gente tem? A gente tem que ter o quê? U interno v igual a zero implica dizer o seguinte. Implica dizer o quê? Que é equivalente a dizer que A mais 2b é igual a zero. A pergunta aqui é Qual o produto interno aqui que a gente está usando? Observe que eu disse que dei dois vetores, o v do r2. E quero saber se o produto interno, se eu posso encontrar um vetor v de tal forma que eles são ortogonais. Então, se eu não falar nada, a gente está usando o produto interno canônico do r2. Lembrem que é um produto interno canônico do r2. Vamos colocar aqui do lado. Então, se eu tenho dois vetores, u igual a u1, u2, v igual a v1, v2. Quem é o interno v? É 1v1 mais u2, v2. Se eu não falei nada, então é o produto interno canônico. Se eu falar, no problema, ele mencionar o produto interno, você tem que usar esse produto interno. Então, está bom. Então, a gente usou, né? Produto interno canônico, 1 vezes a, a, 2 vezes b, 2b. Perfeito. Então, o que é que eu estou concluindo? Eu estou concluindo o seguinte. Isso daqui me garante o quê? Que a é menos 2b. Opa! Então, quem seria meu vetor? Assim, quem é meu vetor v, que é ortogonal a u? V, que é a, b. Nada mais é do que menos 2b, b. Ou seja, qualquer vetor, qualquer múltiplo de quem? De menos 2 e 1. Qualquer múltiplo de menos 2 e 1 é ortogonal a 1, 2. Está ok? Então, os vetores ortogonais a u são múltiplos de menos 2 e 1. Então, isso termina o problema. Bem simples. Se a gente tivesse 3, fica a dica. Beleza. Vamos agora para o exercício 2. Exercício 2. Exercício 2. Vamos agora brincar um pouquinho de calcular ângulo. Exercício 2. Então, determine. determine o interno v e o ângulo entre u e v. onde tenho que dar os vetores. u é igual a 1, 1, 1. v é igual a menos 2, 0 e 2. Perfeito. Perfeito. Solução. Então, a gente lembra que não dei o produto interno. Qual produto interno? Canônico. Canônico do onde? Do R3. Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar produto interno do R3. quem é o produto interno de dois vetores u igual a 1, u2, u3 e v igual a v1, v2, v3. Então, u interno v é v1, u1 colocar aqui na ordem 1, v1 mais u2, v2 mais u3, v3. Então, a gente vai usar esse produto interno. Não mencionei o produto, então, usa esse produto. Beleza. Então, com isso em mãos, vamos fazer, né? Vamos relembrar outra coisa. Então, relembre que que o que a gente precisa relembrar? A gente precisa relembrar que o produto interno u, v entre dois vetores pode ser visto como o que? A norma do vetor u a norma do vetor v vezes o cosseno entre u e v. Em outras palavras, cosseno de u e v nada mais é do que o produto interno de u e v sobre a norma de u vezes a norma de v. Se eu tenho esse valor, o arco cujo cosseno dará dar esse valor é o ângulo. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos fazer. Então, vamos calcular cada ente. Né? Cada ente. É... Perfeito. Eu vou começar da forma mais simples, né? Que seria calculando o produto interno. U interno v. Quem é o interno v? Lembra? 1, 1, 1 interno com menos 2, 0 e 2. Correto? Menos 2, 0 e 2. Isso é quem? 1 vezes menos 2. 1 vezes 0. 1 vezes 2. Então, o que é que eu tenho? Observe que daí o interno v é 0. Opa! O interno vc0 significa dizer o quê? Significa dizer que os vetores u e v são ortogonais. Ora, se u e v são ortogonais, significa dizer que ainda u e v são perpendiculares. Certo? Observe, lembra do primeiro exercício? Se são perpendiculares, significa dizer que o ângulo entre u e v é igual a 90 graus. Observe que esse foi fácil. Tá? Esse foi fácil. Por que foi fácil? A gente pegou vetores simples, né? De se calcular. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o item A. Vamos fazer mais uma para a gente praticar a norma, né? Que não deu para a gente praticar aqui porque foi simples. Vamos fazer o item B. Vamos considerar outros dois vetores. Vou pegar o vetor agora sendo o u sendo o mesmo. Vamos pegar o vetor 111. E agora eu vou pegar um vetor W diferente. O vetor W vai ser 8, 2 e menos 4. 8, 2 e menos 4. Então, tá bom. Então, quero começar pelo... Sempre tentem começar pelo... vendo se são ortogonais. Se são ortogonais, você já tem um ângulo direto. Tá? Então, vamos começar. Mesma coisa. Quem é o interno W? Às vezes eu coloco a setinha, às vezes não, mas saibam que é vetor. Então, o interno W é 1, 1, 1, 8, 2 e menos 4. Ora, quem é isso? É 8... Já vou fazer mais rápido. 2 menos 4. Tá bom? 8, 2 menos 4, 6. Opa, isso aqui já é bom. Então, não é tão simples quanto o outro. Mas vocês vão ver que não é complicado. Não é complicado encontrar o ângulo. Por que não é complicado encontrar o ângulo? Vamos ver quem é a norma de U? Ok. Então, isso... Agora, a norma de U. Observe que a definição está aqui. Então, tem que encontrar agora as normas U e W. Vamos calcular a norma de U. Quem é a norma de U, pessoal? Lembrem que a norma de U é a raiz quadrada do quadrado da soma das entradas. Então, se eu pego um vetor, vamos lembrar. 1, 1, U igual a 1, 1, U2, U3. Então, a norma de U é a raiz de 1, 1 ao quadrado mais U2 ao quadrado mais U3 ao quadrado. U2 ao quadrado. Cuidado, que se erram muito. Se erram muito quando eleva ao quadrado aqui, ó. Se a entrada for negativa, esse número vira positivo. Então, em geral, você faz assim, ó, e faz isso. Cuidado, tá bom? Ou, assim, e faz isso. Então, se você faz assim, lembra de fazer isso, que é isso. Tá bom? pra não esquecer. Isso é bem comum, ok? Tem que encontrar esse tipo de erro. E aí, eu não posso fazer nada, porque é uma falta de atenção muito grande. Então, perfeito. Quem é a norma de U? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Opa, isso aqui é bacana, né? Raiz de 3. Ótimo. E quem é a norma de W? esse aqui é 8 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Lembra que eu acabei de falar, tá? Mais menos 4 ao quadrado. Tá? Isso daqui dá, vamos ver, 64 mais 4 mais 16. Perfeito. Mais 16. E ainda isso aqui dá quanto? Raiz de 84. Raiz de 84. Certo? Raiz de 84 pode ser escrito como? Pode ser escrito como 4 vezes 21. 4 pode ser escrito como? 2 ao quadrado vezes 21. Isso nada mais é do que quem, pessoal? 2 raiz de 21. Perfeito? Então, agora vamos voltar o meu probleminha, que é encontrar o ângulo, que é a graça do negócio. Daí, o que é que a gente tem? Quem é que a gente quer? Cosseno. Cosseno entre U e W a gente já sabe desde as aulas passadas que isso é U interno W sobre norma de U norma de W. Ora, isso é quem? U interno W eu sei, tá aqui em cima. 6. Vamos jogar o 6 aqui, né? Então, isso aqui é igual a 6 sobre a norma de W. acima. Tá aqui, ó. Então, é 2 raiz de 21. Ou seja, quem é isso, né? Vezes raiz de, só para eu ir esquecendo, tá vendo? Outro erro comum. Norma de U e norma de W. Quem é a norma de U? raiz de 3 e agora sim. A norma de W é 2 raiz de 21. 2 raiz de 21. Tá? Então, como é que a gente fica? A gente fica exatamente o seguinte. Observe aqui. Você pode parar por aqui, tá bom? Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. A gente pode escrever isso melhor. Tá? Vê se vocês concordam. Isso é a mesma coisa de 6, tá? Dividido por quem? Dividido por 2 vezes 3. Lembra que isso eu estou multiplicando, tá bom? 2 vezes 3 vezes raiz de 7. Isso aqui é 1 sobre raiz de 7. Tá bom? Então, observa o que foi que eu fiz, né? Eu passei simplesmente. Observe que eu tenho um produto aqui, né? De raízes, ó. Então, eu entro aqui com minha raiz. É 21 vezes 3 e fatoro. Tá? Então, 21 vezes 3 dá 63. Eu vou fatorar 63 como sendo o quê? 3 ao quadrado vezes 7. Tá bom? E tiro o 3 ao quadrado. a raiz. Perfeito. Então, com isso, eu tenho o cosseno. Cosseno. Então, portanto, para a gente finalizar essa questão, o que é que eu tenho? Tá? Vemos que o W, ou seja, isso aqui não é produto interno, é o ângulo, tá? É o arco cujo cosseno é quem? 1 sobre raiz de 7. Pronto. Tá ótimo. Tá bom? Mas se você chegou aqui, já está bem também. Bom? Perfeito. Vamos agora para a nossa quarta e última questão. Tá? Vamos brincar aqui um pouquinho. quarta e última questão. Quatro. É a quarta não, né? Terceira, né? Desculpa. Exercício 3. Isso. Exercício 3. 3. O que o exercício 3 diz? Vamos dividir em dois. Tá? Tá. Vamos provar primeiro uma coisa bem bacana. Vamos pegar um espaço euclidiano, tá? Um espaço euclidiano. Um espaço euclidiano. Prove que prove que se a norma de um vetor for igual à norma de um outro vetor, dois vetores quaisquer, isso significa dizer que o produto interno entre 1 mais v e 1 menos v sempre é zero. Tá? Item b. O item b é o seguinte. Sejam u e v vetores de um espaço euclidiano. Observe que eu não estou dizendo o espaço, tá? São dois vetores quaisquer. Tais que a norma de u é igual a norma de v que é igual a 1. E a norma de u menos v é igual a 2. Determine norma ou produto interno de u com v. Tá? A. Então, dois exercícios e um bem simples. Vamos lá. Solução. Vou fazer o primeiro aqui. Solução. Tem A. Então, eu tenho um espaço euclidiano. Eu não sei a norma. Tá? Eu não disse que eu estava no R2, não disse que eu estava no R3. Então, você não pode chegar aqui e usar o produto interno do R2. Você não sabe. Então, você tem que jogar com a brincadeira das definições. O que é que a gente quer provar? A gente quer provar aqui. Se isso acontece, então temos isso. E caso isso aconteça, então temos isso. Então, eu vou mostrar. Vou mostrar se a gente é capaz. Quem é u mais v u menos v pela definição? A gente viu isso, né? Isso aqui é u interno u depois u interno v com menos menos u interno v depois eu tenho mais v interno u que vem do segundo agora v interno u e depois menos v interno v menos v interno v é isso que eu tenho. Ok? Ora, olha só como é que eu vou fazer. Deixa eu juntar o u interno u certo? E v mais v interno u então perfeito. Vê se vocês concordam comigo. Eu vou fazer o seguinte. Vamos a gente está lembra que a gente está no espaço euclidiano e estou usando como base aqui o corpo real. Então, eu posso trocar esse produto aqui. v interno u é igual a u interno v a gente viu isso é uma das propriedades. Então, isso é u interno u menos u interno v mais v opa mais v mais u interno v menos v interno v opa olha só isso aqui eu simplifico com isso então o que é que me resta? u interno u menos v interno v só que quem é u interno u? u interno u nada mais é do que o que? A norma de u v interno v norma de v como u é igual a v isso aqui o que a gente conclui? Isso é zero. Então, acabou. Demonstramos o resultado. Então, se a norma de u for igual a norma de v significa dizer que a norma produto interno de u mais v com u menos v é zero. Isso é simples, somente si. Se você vem pra cá você chega aqui se você tá aqui você escreve zero dessa forma você chega aqui. Bom? Vamos fazer o item b pra gente finalizar uma linha simples de alguns exemplos ou exercícios. Tá bom. Lembrar, né? Eu tenho dois vetores quaisquer em espaço euclidiano qualquer não tô dizendo que é r1, r2, r3 nada disso tô dizendo que são vetores. E tenho três informações primordiais a norma é um dos dois vetor é normalizado tem norma um ou é um vetor normal e a diferença deles vale dois. Então tá. Então vamos sair da diferença. Então, quando a gente tem que o produto a norma do vetor é igual o que lembra lembra aqui um pouquinho olha como a gente calculou norma a gente calculou norma o que? A norma do vetor é a raiz desses rapazes aqui. tá? Na questão anterior então se eu pego um vetor qualquer observa que são as raízes desses rapazes ora quando eu tô no espaço r3, r2 porque eu tô usando o produto interno tá? Canônico mas obviamente quando a gente definiu norma a gente definiu nas aulas anteriores acredito que eu tenho aqui um momentinho tem uma última aqui última aula então observem que quando a gente definiu norma pessoal olha só é a raiz do produto interno essa é a norma então vamos pegar isso aqui né? quer lembrar a norma do vetor olha o que é é a raiz então se a norma do vetor é a raiz vamos lembrar a norma de V de um vetor no espaço euclidiano qualquer é a raiz então eu tenho duas informações importantes vamos lá eu sei que por um lado vou pegar aqui um W aqui né? W vou botar aqui W norma do vetor qualquer então eu tenho informações importantes por quê? porque eu sei que a norma de U vale 1 e a norma de V vale 1 e a norma de U menos V vale 2 opa então daí quem seria a norma de U menos V eu sei que isso vale 2 então isso aqui vale 2 ora se isso vale 2 então isso é equivalente a dizer o quê? que 4 é igual a U menos V ao quadrado só que U menos V ao quadrado por isso aqui então W ao quadrado é quem? é o produto interno de W por W opa então vamos escrever isso aqui é U menos V U menos V e o que a gente vai usar? usar o que a gente acabou de fazer a propriedade tá? que propriedade é essa? vamos agora como está aqui associar o produto interno portanto 4 é igual a U interno U menos U interno V menos V interno U mais V interno V a gente usou ainda agora outra propriedade que U V é igual a menos V U desculpa que U V é igual a V U então vamos usar novamente isso aqui é quem? pessoal quem é o produto interno U por U a gente acabou de ver aqui é a norma então vamos colocar a norma norma de U ao quadrado menos eu sei quem é isso aqui isso é duas vezes U V ou V U tanto faz fica a gosto do freguês e eu sei quem é isso aqui é a norma de V opa vamos substituir 1 menos 2 U V mais 1 portanto a gente está concluindo o que? estamos concluindo que 4 menos 2 é igual a menos 2 U V que é equivalente a dizer que U V vale quanto? menos 1 mostrando assim o resultado tá ok? então tem aí alguns exemplos vou disponibilizar o vídeo para vocês e 3 ou 4 ou 5 é questõezinhas bem simples e acessíveis para que vocês entendam um pouquinho de produto interno é e ângulo entre vetores tá ok? então é isso pessoal uma ótima noite e aí Obrigado.